Eu falei hoje a respeito do dia 13 de maio, porque, como eu disse na tribuna, eu sou forjada no chão da escola. E dia 13 de maio nós sempre trabalhamos com a Lei Áurea. E quando falamos em Lei Áurea, nós lembramos sempre da Princesa Isabel, uma mulher branca, uma princesa, e que veio a libertar os escravos. Mas é uma data que nós esquecemos de tantos outros nomes, como eu citei na tribuna da Câmara. Mas também, não somente esses que fizeram parte da história, mas que deixaram de ser citados, hoje também nós temos uma margem de pessoas, sobretudo as pessoas de pele preta, e que elas estão deixadas à margem da sociedade. E o próprio IBGE mostra isso, e eu trouxe dados mostrando, que a grande maioria, sempre acima de 60%, estão desempregados, ou subempregos, que não estão ocupando cargos efetivos. E também citei o caso da diferença também, e do preconceito existente dentro da escola, que as nossas universidades, o número de pretos na universidade, é um número insignificante. E o Enem é uma forma de poder estar dando oportunidade a essas pessoas, não somente os negros ou pretos, como eles preferem ser chamados, mas também os índios, as pessoas com a classe média, as pessoas da classe mais inferior, que não têm acesso a cursos especiais, mas que estudam em escolas públicas, que eles possam ter acesso à universidade. E o MEC agora soltou a determinação que manterá o calendário do Enem nesse momento, o que eu acho prejudicial, porque isso vai beneficiar os alunos que estudam nas escolas particulares, aqueles que têm o instrumento necessário para que eles possam, os instrumentos tecnológicos e tantos outros, que possam mediar o conhecimento deles, além dos aplicativos das escolas particulares, que têm aplicativos excelentes, com recursos extraordinários, para que eles possam estudar, o que os alunos das escolas públicas não têm. Então, preservar essa data hoje é, sem dúvida nenhuma, estar excluindo essas pessoas também da sociedade, como nós temos na história do nosso país, ao longo dos anos, uma exclusão muito grande. Então, foi essa a minha fala. E, sem dúvida nenhuma, como cristã que sou, o meu apelo, porque nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, e essa semelhança que temos com Deus não é pela cor da nossa pele, não é pela nossa aparência física, mas é pela nossa capacidade de amar, de raciocinar e de ter senso de justiça. Então, nós precisamos, diante de tudo isso, entendermos e poder praticar o amor em todas as nossas ações, sobretudo com os nossos irmãos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto